No período, é possível que eu o diga de um modo que provavelmente pareça patético. O autor utiliza os verbos dizer e parecer no presente do subjuntivo. Lembra que o presente do subjuntivo é aquele que, quando nós aprendemos a conjugação, eu tenho assim o presente, que eu diga, o passado, se eu dissesse, e o futuro, quando eu disser. Então, eu tenho que ter a ajuda dessas conjunções, preposições, pronomes, as palavrinhas que, se e quando. O se, conjunção, condicional, o quando, temporal, e o que, que me dá noção de que eu saiba, tá? Então, vamos lá. Encontram-se estes mesmos tempo e modo, que tempo? Presente. E o modo? Subjuntivo. Tá? Então, eu vou ter o que? Provavelmente. É a criação poética, ou o que chamamos de criação. Ah, professora, tem o que? Então, esse daqui só pode ser, aí, conjuga o verbo chamar. Que eu chame, que tu chames, que ele chame, que nós chamemos. Não pode ser esse. Até porque chamamos, nesse caso, é presente, mas do indicativo. Ou, então, pretérito perfeito do indicativo, que não tem nada a ver mesmo. Então, eu já tiro. E lembrando que, quando eu trabalho com subjuntivo, ele me dá uma noção de hipótese. Quer dizer, não é uma coisa que está acontecendo, nem que aconteceu. E nem que acontecerá. Porque, quando, se acontecer, né, é hipotética. Não são situações que aconteceram como, geralmente, indicam os tempos e modos do modo indicativo. Mistura de esquecimento e lembrança do que lemos. Pretérito perfeito do indicativo. Então, não é. Quero que seja uma confidência. Isso daqui expressa o quê? Um desejo. Não aconteceu ainda. Não foi uma confidência e não será. Eu quero que seja. Então, conjugando o verbo ser, que eu seja, que tu sejas, que ele seja. Que nós sejamos, tá? Então, provavelmente, é essa daí. Com uma letra gótica que não posso ler. Posso ler presente do indicativo. Tá vendo que todos têm o quê, né? Só pra te confundir. Porque eu sei que o quê faz parte do presente do indicativo. O presente do subjuntivo. Então, tem o quê a maioria deles. Então, é pra ser pego mesmo, né? Uma felicidade de que dispomos. Nós dispomos dessa felicidade. Da qual dispomos? Esse dispomos também presente do indicativo. Então, a única que sobrou é essa daqui. Expresso um desejo. É a que está no presente do subjuntivo. Oub Sepú, o pero på si é. É a que está no presente do subjuntivo. É a ach grande causa.